E foi o momento, ainda não existiam todas essas facilidades do home office, eu olho hoje e falo, meu Deus, você imagina se tivesse acontecido isso? Com toda essa facilidade de trabalhar pelo Teams, pelo Zoom, eu gravei filme com a Ivete Sangalo em Paris, estando no hospital, a gente alugou o quarto ao lado, eu recebi os meus franqueados, a Brasil Cacau foi concebida, todo o planejamento estratégico da marca, por isso meus dois B's, eu falo de um lado Brasil Cacau em um dos braços e no outro o meu Bruno do outro lado. E durante todo esse período, 25 anos que você está dentro da companhia, esses 25 anos eu acredito que tiveram grandes mudanças de patamar, seja você como profissional, seja um negócio mudando de tamanho, mudando de liga, você talvez começou lá na terceira divisão, daí você foi pra segunda, foi pra primeira, daí foi pra Champions League, né? Você tem claro, assim, quais que foram esses grandes momentos de virada de chave, tanto pro negócio e pra você, e que naquele ponto que é difícil, quando você está no meio do furacão, no olho do furacão, você perceber essa mudança, mas quando você olha hoje pra trás, nesses 25 anos, provavelmente tiveram dois ou três momentos que foram divisores de água, quais que foram esses momentos, assim, tanto pra você do lado pessoal, profissional, pessoal, quanto do negócio, do lado profissional? Bom, Bruno, eu acho que assim, a minha maior inflexão estratégica, e digo que a gente erra certa, né, faz parte da vida dos executivos, dos empreendedores, claro que o balanço, né, e o saldo tem que estar positivo, mais acertos do que erros, mas eu diria pra você, sem o menor medo de errar, que o maior acerto que eu tive na minha trajetória profissional, foi esse ponto de inflexão estratégica em 2009, quando eu empreendi a marca Chocolates Brasil Cacau. Naquele momento, eu tinha uma série de dúvidas e uma única certeza, a certeza que eu tinha era que, se preciso fosse, eu mudaria tudo ao redor de Copenhagen para não mudar a Copenhagen, e esse foi o maior acerto, sem dúvida nenhuma, né, ou seja, ir pelo caminho mais difícil, que era empreender uma nova marca, começar uma nova história, mas que propiciou, sem dúvida nenhuma, a gente ampliar a nossa capacidade de penetração, né, Então, hoje, Copenhagen penetra aproximadamente 5 a 7% dos dólares brasileiros, Brasil Cacau agrega com mais 15%, né, olha que incrível, que sensacional que a gente ganha de share, não trazendo, o que de fato, pra mim, é muito importante, elasticidade no posicionamento das nossas marcas, né, então hoje a gente consegue, dentro de uma arquitetura de marcas, trabalhar com marcas que se dispõem a atender o consumidor de uma maneira diferente, com seu DNA próprio, podendo trafegar com muita liberdade dentro do seu território, sem que pra isso a gente precise gerar elasticidade em cada uma das nossas marcas. E isso se repete, né, essa história se repete, falo que esse foi o maior acerto, e eu cresci muito também, olhando pro meu lado pessoal, né, porque encarar isso, e aí eu vou contar pra vocês também um lado, uma história, talvez quando a gente chegar ali no momento dos extremos, que eu digo que Brasil Cacau nasceu num momento muito difícil da minha vida, né, num momento que, de fato, eu, apesar das pessoas brincarem e falarem nossa, a Renata é tão resiliente que nem retroescavadeira derruba ela, eu já tive um momento que eu me senti ali bastante nocauteada. E foi o momento que eu consegui também trazer, né, à tona esse projeto de Brasil Cacau e sair com duas, com dois filhotes no colo, Brasil Cacau em um, e depois eu conto pra vocês aí sobre a história de qual foi o dia mais difícil da sua vida até hoje, Renata? Olha, o dia mais difícil da minha vida foi a minha gestação, né, eu acabo falando pouco aqui do meu lado pessoal, mas acho que esse podcast tem um pouco desse intuito, né, de também trazer aqui à tona, né, as transformações que a gente passa como pessoa e eu como mulher também, né, não só como pessoa, mas como mulher, como mãe, eu sempre quis muito engravidar, eu tinha, né, a maternidade como algo muito aflorado, era um propósito de vida realmente, eu tinha perdido um bebê antes do Bruno, da chegada do meu filho, que hoje tem 15 anos, é, e aí eu logo na sequência engravidei e depois de 16 semanas, ou seja, eu tava ainda bem no início da gestação, nunca vou me esquecer, dia do jogo do Brasil, então esse dia fatídico, né, qual foi o dia mais difícil da sua vida, eu tava indo pra um congresso em Comandatuba e eu não tava me sentindo bem, passei, né, no médico pra saber se eu poderia viajar, ele disse que tava tudo bem, que eu poderia viajar com maior tranquilidade, só que aquele sexto sentido de mãe, né, de, puxa, não tá tudo bem, não tô me sentindo bem e na época pedi pra passar com outro médico, eu queria uma outra opinião e quando eu cheguei no consultório, foi realmente, assim, fatídico, já comecei a ter um sangramento no próprio consultório, quem me levou, inclusive, porque nem fui com meu marido, foi uma coisa, ah, tinha só pegar uma segunda opinião antes de viajar, eu lembro até hoje da cara dele dizendo assim pra mim, mas você tá com as malas no carro? Ah, eu falava assim, não, eu quero a sua opinião, se eu posso, ele falou, não, não, pra ir pro hospital, não pra ir pro seu congresso, e aí eu internei com 16 semanas e fiquei internada até a trigésima semana, meu filho nasceu muito prematuro, de 30 semanas, ainda ficou dois meses na UTI, foram cinco meses de muita luta, eu tinha indução de parto e contração a cada 30 segundos por quatro meses e meio consecutivos, então você imagina o que foi, eu não tinha mais veia, eu tive que raspar o cabelo, pegar veias na cabeça pra conseguir fazer a aplicação, tive princípio de trombose, foi realmente bem difícil a minha gestação, mas foi o momento, né, por mais difícil, extremo que tenha sido, de muita aflição, de muito medo, de muito receio, né, mas foi o momento que eu me mantive, por incrível que pareça, mais conectada e mais calma, por quê? Porque eu tinha certeza que ia dar certo, né, eu dizia e repetia várias vezes ao dia, falava, a melhor UTI pro meu filho é o meu útero, enquanto eu puder prover pra ele esta UTI que tá aqui comigo, eu vou fazer o possível e o impossível. E eu lembro de ter visto a minha mãe, olha como é o senso, né, de maternidade aflorada, ela sacudia os médicos e dizia assim, ela pode ter outro, eu não, arranca esse menino daí que a gente cuida dele aqui fora. Tamanha, né, a preocupação, porque realmente foi uma situação muito grave, se agravou, enfim, casos de UTI foi bem complicado, mas Bruno nasceu, hoje o Bruninho tem 1,90m, bem pequenininho, meu Bruninho, né, um gato, desculpa a corujice, mas um gato de olho azul maravilhoso, um meninão que me enche de orgulho, um menino super conectado com a gente, mas foi realmente um momento muito difícil e foi um momento, né, ainda não existiam todas essas facilidades do home office, eu olho hoje e falo, meu Deus, você imagina se tivesse acontecido isso, com toda essa facilidade de trabalhar pelo Teams, pelo Zoom, eu gravei filme com a Ivete Sangalo em Paris, estando no hospital, a gente alugou o quarto ao lado, eu recebi os meus franqueados, a Brasil Cacau foi concebida, todo o planejamento estratégico da marca, por isso meus dois Bs, né, eu falo de um lado Brasil Cacau em um dos braços e no outro o meu Bruno do outro lado, porque foi realmente um momento onde eu estava muito criativa, muito focada, conseguindo executar muito a parte de planejamento estratégico, me mantive muito conectada, então foram dois grandes momentos, assim, um profissional e um pessoal que eu passei em 2006. E aí, curtiu o vídeo até aqui? Espero ter te ajudado, e óbvio, bota em prática o insight que você pegou para poder transformar esse resultado. Tamo junto, agora, curte o canal para você poder receber os novos conteúdos, ativa a notificação, compartilha esse vídeo e, lógico, deixa aqui seu comentário do que você achou e com sugestões também de outros conteúdos. É isso, a gente se vê no próximo vídeo, seja muito bem-vindo e vamos junto. Um abraço. Um abraço.